Há tanta gente que diz da existência de Deus. Há tanta gente que diz ser também filhos de Deus. Mas nunca vão procurar saber onde ele vive ou está. Talvez um dia ouviram dizer que ele pode salvar. Só pensam no crescimento da vida material. Para eles não faz sentido a vida espiritual. como irão lá no céu chegar sem o caminho saber. mesmo se sabe onde passar não obedecem a Deus. só pensam no crescimento só pensam no crescimento não obedecem no crescimento não obedecem a vida espiritual. Como irão lá no céu chegar Sem o caminho saber Mesmo se sabem onde passar Não obedecem a Deus Não obedecem a Deus Não obedecem a Deus